Bom dia, às 11h30 da manhã de hoje, a presidenta Dilma Rousseff entrega aqui no Palácio do Planalto credenciais a diplomatas de 19 países para que eles comecem a exercer as funções no Brasil. Entre os países estão Tunísia, Guiné Equatorial, França e também o Líbano. E às 10h da manhã aqui em Brasília, o Ministério da Saúde vai anunciar medidas para melhorar e ampliar o atendimento aos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde, em santas casas e hospitais filantrópicos. E hoje à tarde, a comissão interministerial, criada para acompanhar preços, tarifas e os serviços que vão ser oferecidos durante a Copa do Mundo de 2014, se reúne no Ministério da Justiça. Hoje à tarde, às 3h, vão ser convocados representantes de companhias aéreas para este debate. Daniela Almeida, direto do Planalto. Tchau.